É ir os cinco bilhas para os caras enganar o povo, né? O mais engraçado, sabe o que é mais engraçado nas eleições? É que os caras enganam o povo e o povo torce pra eles, cara. Eu acho que isso vai acabar nas próximas eleições. Porque o povo tá ali torcendo, fazendo campanha, aperte tal botão, vote tal fulano, né? E aí o fulano, deputado, senador ganha. O que o fulano faz? Vou dar uma moralzinha aqui pros caras que botou em mim. Eis que tchá 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 lá no microfone. Aí sai dali, pronto, fiz minha parte. Daqui quatro anos eu vou lá, peço de novo o voto e vou lá no microfone e rebento minha garganta, grito, falo e fazer que é bom nada. Eu parei de assistir esses vídeos desses caras. Eu assisti igual vocês também. Só quando tem alguma coisa muito interessante assim, eu assisto e eu até posto aqui, né? Os caras vão lá no microfone, grita, fala, fala, fala e nada faz, gente. Tudo articulado, tudo um boladão ali, ó. É um toma lá da cá, né? Tudo um toma lá da cá. Nada é interesse do povo. Nada há interesse do povo. Tudo o interesse deles. Deles, deputados e senadores, né? Eu não caio mais nessa. Não caio mais nessa. Só deles falar que ia fazer alguma coisa, já... Ah, falou lá pro... Né? Pra ele lá. Já deu uma... Só que eles só falaram. Só falaram. Eles têm o poder de barrar ele. Têm o poder de parar ele. Só que eles não param. Eles falam. Pra dizer pro povo que... Ah, eu tava na briga. Que quatro anos eu tava lá na briga, hein? Eu briguei pelo... Aí o babaca vai lá e aperta o botão do cara de novo pra ele ficar fazendo showzinho. Esses que tão ali... Único. Único não. Poucos. Magno Malta. Nícolas. Tem mais? Acho que só... É, eu acho que é esses daí. De resto, mano... É só falácio. Só fala, fala, fala. Pode ter mais aí que eu não me lembro. Mas uns dois assim que... Né? Vai pra cima dos caras. Mas não tem como os caras fazerem sozinhos também, né? Não tem cabimento. Mas o resto é muita gritação e nada faz.